Ex-presidente da Coreia do Sul é julgada neste momento por escândalo de corrupção. Parque Jean-Ri enfrenta acusações de suborno, abuso de poder, extorsão e vazamento de segredos de Estado. Enquanto isso, no Brasil, Dilminha, grande Dilminha, está circulando pelo mundo, pago por eu, você, nós. Viajando em primeira classe, tomando champanhe, comprando bolsas caras, indo ainda no seu cabeleireiro. Nós que pagamos, porque antes era o João Santana, com dinheiro de propina, que pagava até o cabeleireiro. E tinha uma senhora também que era uma espécie de dama de companhia e que cuidava de fazer a maquiagem da senhora então presidente e tal. Agora na Coreia do Sul é diferente. Essa senhora recebeu um processo de impeachment, lembrar que ela era filha de um ex-ditador da Coreia do Sul. Ela não só sofreu processo de impeachment, foi presa, presa, e está em curso num artigo que a pena mínima é 10 anos e a máxima prisão perpétua. E ela fez 0,1% do roubo que Dilma Rousseff patrocinou no Brasil. Isso lá na Coreia do Sul. Aqui no Brasil, na terra descoberta por Cabral, ela continua leve, livre e solta aí, nos humilhando diariamente. Quando é que Dilma vai ser presa?